Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ Eu espero de coração que esteja tudo bem com você, ok? Eu vim aqui pra falar sobre filmes bizarros, pessoal Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe Deixe o seu like, porque o seu like ajuda bastante esse canal, fortalece esse canal E se inscreva com o sino de notificação, caso você não seja da família Invasão HQ Fica aí com a gente, ok? Vou ficar muito feliz, tá? E não se esqueça do Instagram, o link está na descrição, ok? Bom pessoal, eu vim falar de dois filmes bizarros Um da Netflix e um da Amazon Prime, ok? E assim, por que eu decidi falar sobre isso? Porque tem aqueles filmes que a gente assiste A gente não tem certo aquela opinião de que meu, que filmaço, ou se eu gostei de verdade Mas a opinião que a gente tem é que foi um filme que impactou Que tipo assim, bateu assim, te trouxe uma emoção diferente De você ficar perplexo com as coisas que você viu Esses dois filmes, eles me causaram esse tipo de emoção O primeiro deles está na Amazon Prime Se chama Somos o que Somos É um filme, pessoal, que me impactou bastante É um filme bem interessante, tem uma temática bem interessante Que conta uma história de uma família que segue uma tradição milenar De uma coisa que vocês têm que assistir Porque eu não quero deixar spoiler Então tem ali o pai Duas meninas, uma mais velha e uma mais novinha E a mãe A mãe ao início do filme ela já morre Isso não é spoiler, isso está na sinopse Ela morre Porque acontece uma coisa lá com ela Você, a princípio, você não entende muito bem o que está acontecendo Eles moram numa espécie de vilarejo, uma cidade Mas não é um filme de época Tanto é que tem celular e tudo Mas a gente não consegue ter muito bem a noção Exatamente do ano Mas o filme é de 2013 Talvez seja mais ou menos na mesma época que se passe Mas a história é uma história de mistério Começa a aparecer ali alguns cadáveres em alguns lugares E tem um senhor que ele não é da polícia Mas ele é um senhor que ele começa a investigar Porque ele teve a filha dele desaparecida Ele começa a suspeitar de algumas coisas em meio à cidade As pessoas são todas muito estranhas Nesse filme As pessoas são apáticas O filme é bem lavado A coloração é bem lavada Bem fria Tornando a história mais misteriosa E você quer o tempo todo saber o que está acontecendo O pai tem uma espécie de manipulação Ali entre as filhas Que tem uma coisa com essa tradição milenar Que parece meio que um culto religioso E o filme ele vai entregando um mistério Que está em torno de tudo aquilo O pai tem algumas atitudes muito estranhas Só que pessoal Quando chega no final Foi uma das cenas mais bizarras Que eu já vi na vida É sério Se você quiser conferir Pode ser até que você assista esse filme E ache esse filme ruim Que não é o meu caso Porque eu gosto de filme assim Mas Que cena bizarra pessoal Eu fiquei perplexo Com a cena que eu vi E o fechamento é bacana É um filme que ele encerra de uma forma Que parece que deixa a ponta para uma outra coisa Mas É um filme bizarro Se você quiser conferir Está na Amazon Prime Assiste lá Se você já assistiu Comenta aí o que você achou O número 2 se chama Apóstolo Já falei desse filme uma vez Está na Netflix Esse filme está na Netflix É um filme do ano de 2018 Que conta a história É uma história de época Que conta a história de um rapaz Que vai procurar sua irmã Numa ilha Distante Que a princípio ele chega ali E se depara com uma espécie também De culto religioso As pessoas ali também São pessoas estranhas Mais ou menos Do que aconteceu no primeiro filme E existe ali um líder religioso Que ele acaba implantando ideias Meio bizarras Na cabeça das pessoas Existem algumas cenas Bem fortes De tortura Esse filme ele mistura Um pouco de terror Com muito suspense Com um pouco de fantasia também Algumas pessoas não gostam do final Eu gostei do final Eu acho que eu entendi O que o filme quer dizer A temática do filme Tudo que no final você acaba vendo Que tem um pouco de fantasia Mas Não deixa de ser Um filme bizarro Pessoal Cenas ali Esses dois filmes Eu não recomendo Para menores de 18 Tá bom Já estou falando Que são filmes Que tem cenas pesadas E Apóstolo Também tem Muitas cenas Muito pesadas Entre elas Tem uma cena De uma tortura em específico Que eu achei pesadíssima Que é difícil Até você conseguir olhar Bom pessoal É um tema diferenciado Ok É o que eu disse Dá para dizer Que são filmaços Depende do seu ponto de vista Mas que são filmes Bem interessantes Que entregam histórias As duas histórias Com mistérios E são dois filmes Que tem cenas bizarras Se você já conferiu Deixa aí nos comentários O que você achou E se você quer ver O primeiro da Amazon Prime O segundo na Netflix Ok Misturei um pouco nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Fica com a gente pessoal Porque eu volto ainda Essa semana Antes de mais nada Eu quero te agradecer demais Por estar comigo aqui Tá bom Toda semana Me ouvindo E dando like Comentando Que é isso que mais importa Valeu Até a próxima É nóis pessoal Tchau 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 Tchau